E aí, galera? Eu sou a Gabi Lutai e hoje eu vou gravar pra vocês uma música que eu gosto muito, que é a Luz Acesa, do novo álbum do Lucas Lucco, e eu chamei o meu amigo Raul. Raul, ele é meu melhor amigo, ele é meu produtor musical e ele me ajuda a gravar os vídeos, e ele também é muito chato, mas... Tá tudo certo. Brincadeira, Raulzito. Na ordem das ações, primeiro o meu coração te ama, depois ele bate. Percebi que sem você sou menos que um terço da metade, uma mísera parte de mim. Preso nesse apartamento, com você no pensamento, cercado de solidão, chorei. Nosso jardim da sacada, nessa brisa madrugada, esperando a sua chegada. Não vai deixar a luz acesa, pode apagar, você é tão iluminada. E a porta do quarto encostada, o que tem que estar aberto já está, os nossos corações. Na ordem das ações, primeiro o meu coração te ama, Depois ele bate, percebi que sem você sou menos que um terço da metade, uma mísera parte de mim. Preso nesse apartamento, com você no pensamento, cercado de solidão, chorei. Nosso jardim da sacada, nessa brisa madrugada, esperando a sua chegada. Não vai deixar a luz acesa, pode apagar, você é tão iluminada. E a porta do quarto encostada, o que tem que estar aberto já está, os nossos corações. Então é isso aí, se você gostou, clica em gostei, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. E se você ainda não ouviu o meu CD, é só correr lá no iTunes ou no Spotify e ouvir. Um beijo e até a próxima. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, clica em gostei, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Eu esqueci, velho. Onde é que está, o que tem embaixo, gostei? Obrigado.